Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Câmeras 2017, pedindo a vocês se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera, e essa galera também se inscreva aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição, galera no último vídeo a gente conseguiu a vitória na Libertadores, 1 a 0 só mais, vencemos e conseguimos a classificação na copa do brasil agora vamos jogar final da copa do brasil que vai ser contra o time do cruzeiro e depois também vamos pegar de novo a gente está aqui na serial estamos aí com 36 pontos em 7º colocado bora dar uma olhada que a gente vai fazer não, em tática não, em tática a gente não chegou ainda aí para voltar aqui ó, tô bem, tô bem, tô bem aqui ó pronto vou ter consegui botar aqui em agenda aqui ó, vamos pegar o time do cruzeiro aí pelas copa do brasil e depois novamente contra o cruzeiro vai ser pela série A do campeonato brasileiro, é isso aí então vamos que vamos aqui ó, tem chegou aqui uma notícia aqui, muito boa aqui pra gente, aqui é, ah foi galera, bugou, foi porque no vídeo passado a gente ia pegar o time do Santos mas bugou de novo a gente ia pegar o cruzeiro hein, o cruzeiro é muito mais forte que o Santos hein, então tomara que a gente consiga a vitória contra eles ó aqui Nicolas Taglafianco aí, o overall dele subiu aí para 87, muito bom pra gente, nosso jogadores que a gente contra ela tudo tá evoluindo, final aqui da copa do brasil aí, contra o time do cruzeiro, vai ser um jogo difícil galera, totalmente difícil, então ó, já que eu vi aqui na nossa agenda, a gente conseguiu a vitória contra eles, foi com essa formação aqui ó, então voltei aqui, vou voltar com essa formação, a gente foi muito bem aí no, na série A contra eles, então dá pra gente vencer, será a gente, eu botei o mesmo time, ela só, só mudei aqui ó, só não tá no time, borra em borra, não tá no time, só borra que não tá no time, na série A gente ganhou de 2 a 0 pra eles, então vou com essa formação aqui, contra eles, e até vou aí na guepo hein, terei aquela ruiz, então é isso aí, vamos que vamos aqui, instruções, eu vou deixar em todo o campo, armador ali, vou deixar ali com o Valdívia, como sempre, então vamos que vamos aí, contra o time do Cruzeiro, e esse galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, contra a equipe do Cruzeiro, aqui final da Copa do Brasil, vai ser um jogo totalmente difícil, a gente tem que ganhar o jogo aqui, a gente pelo menos aqui, fazer logo o gol aqui de frente, a gente tem que sair na frente, o jogo tá totalmente equilibrado, 5 chutes contra 3, agora 5 chutes contra 4, esse é um jogo totalmente equilibrado aí nesse primeiro tempo, e Rocha, já tem um lance ali pra gente, eu não olho ali, cruzamento pode ser o primeiro gol, gol do time do Internacional, Nagoepam faz 1 a 0 aí, nesse primeiro tempo galera, boa, começamos bem, aos 31 minutos ali, Nagoepam abre o placar, aí nesse primeiro tempo, o jogo a gente tá indo muito bem galera, nossos jogadores tá indo muito bem, então vou deixar o mesmo time, vamos que vamos aí, pra esse segundo tempo, a gente começou bem aí o primeiro tempo, 1 a 0 aí, em cima do time do Cruzeiro, o nosso não tá cansado, então eu acho que, acho difícil a gente fazer aqui alguma substituição, é lá, tem um lance ali, para o time da gente, dobrado, toque de bola no meio, pode ser o segundo gol, pega ali o goleiro Martins Silva, faz a defesa aí o goleiro Martins Silva aí do time do Cruzeiro, e tem um escanteio ali pra gente, pode ser o segundo gol, gol do time do Internacional, 2 a 0 aí, em cima do time do Cruzeiro galera, bora aqui fazer uma substituição, vamos mudar aqui no ataque, eu sei ela tá jogando muito bem aqui, Nagoepam, mas eu quero mais um, porque só pra dar ritmo aqui de jogo aqui, Eduardo Sacha, Eduardo Sacha? É, deve ser Eduardo Sacha o nome dele, vamos que vamos aí, pra esse restante de jogo, ah, faltando só 20 minutinhos de jogo ali, 2 a 0 pra gente, será que a gente já pode dizer que a gente é campeão aí da Copa do Brasil? Ó, tem um lance ali pra gente de falta ali, Daniel Alves na bola, pode ser o terceiro, pega ali o goleiro Martins Silva aí do time do Cruzeiro, indo pra reta final, pode ser mais um gol ali da gente, Eduardo Sacha, tô bem, tô bem, boa galera, 3 a 0 aí, em cima do time do Cruzeiro, e esse galera, campeão aí da Copa do Brasil, teve até um escanteio ali pra eles, que é diminuir o jogo, pega ali o nosso goleirão aí, Danilo Fernandes faz a defesa, esse galera, campeão aí da Copa do Brasil, a gente suou em muitas de que pra gente conseguir esse título aí da Copa do Brasil, e o melhor em campo foi Miguel Silva, eu pensei que era Martins Silva, não é? Miguel Silva aí, o goleiro do time do Cruzeiro, foi o melhor em campo, agarrou muito, o jogo totalmente equilibrado, 10 chutes, 13 chutes contra 10 aí do time deles, conseguimos um título, não foi fácil, não, não foi fácil galera, porque o time do Cruzeiro é um time muito bom, mas 3 a 0, porque nosso time tá jogando bem, então, a gente ganhou um dinheiro ali, pra gente fazer contratações, 10 bilhões ali, ali no caixa, então, vamos pegar aqui o time do Cruzeiro, novamente aí, vai ser pela série A agora do campeonato, eles estão em terceiro colocado ali, é um time muito forte aí, né? Esse é o aqui galera, aqui nosso troféu aí, é isso aí, internacional, venceu a Copa do Brasil aí, a Copa do Brasil aí, então a gente tá jogando também na Copa do Brasil, bem, muito boa gente, conseguiu a vitória, aqui estão ainda mais jogos aí, da série A desse campeonato brasileiro, a gente não vem muito bem aqui na série A, mas nas eliminatórias aí, jogos de eliminatório, a gente tá indo muito bem galera, a gente tá indo muito bem mesmo, a gente conseguiu agora um título aí, contra o time do Cruzeiro, vamos pegar ele novamente, então vai ser o mesmo time, gente, já que a gente ganhou pra eles de 2 a 2 não, foi 3 a 0, Eduardo Sachin entrou no segundo tempo, e eu não vou mandar ninguém, que vai ser o mesmo time, a gente conseguiu a vitória lá contra eles, quem sabe podemos conseguir aqui também. E isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, contra o time do Cruzeiro 0 a 0, por enquanto, já tem um lance ali pra gente, Nague Pambutou na área, gol do time do Internacional, 1 a 0 aí nesse primeiro tempo, nossa, pode ser o segundo, pode ser o segundo, Bruno Cesar botando a área, gol do time do Internacional, Nague Pambutou, nossa, tá jogando demais, Nague Pambutou, hein galera, entrou bem na nossa equipe, tá entrou assadoíssimo aí, no time, então, eu acho que já temos um novo ataque aí, no time do Internacional, Nague Pambutou e Adepa, eu aí também, ó, fiz um gol ali no primeiro tempo também, e Nague Pambutou fez 2 a 0 aí pra gente, ó, tem um lance ali para o time do Cruzeiro, o toque de bola no meio, diminui pra cara, e der a rascareta faz, faz gol ali na gente, galera, sim, será que dá pra gente contratar esse der a rascareta aí pro nosso time? Será? Eu não sei, depois vou dar uma olhada lá no preço dele, é, Valdívia, eu acho, eu acho que não, porque a gente tem muito meu campo aqui no time, e a maioria quase que não joga, então, é, eu acho melhor não, então, ó, aqui, ó, nosso time tá um pouco cansado aqui, Valdívia, mas vou deixar ele jogar mais um pouco, tá ali só com 80, 80 e quanto? 89, né? É, 89 só ali de cansaço, mas quando ele chegar um pouco menos ali, a gente, quem sabe, eu acho que eu tiro ele e boto outra substituição, é assim, vai lá, bola no segundo tempo aí, contra o time do Cruzeiro, e já tem um lance ali para o time do Cruzeiro, no contra-ataque, bota o segundo, gol, tira não, gol do time do Cruzeiro, empata o jogo ali, der a rascareta novamente, faz 2x2 aí na partida, um jogo totalmente equilibrado, tem mais um lance ali para o time do Cruzeiro, toque de bola no meio, pega ali o nosso modelo Danilo, Danilo Fernandes, faz a defesa aí, no jogo, tem mais um lance para ele, então, bora aqui fazer uma substituição, porque o jogo tá muito, muito perigoso ali no meu campo, vou botar aqui, temos Romero, temos, eu vou botar Romero, eu vou botar aqui Romero, para ele nem saber, eu ia botar aqui, porque Alan Ruzi é muito mais, ele é muito mais ofensivo, então, eu vou botar Romero aí, dourado, tá cansado, mas dá para jogar mais um pouco, né, deixa eu ver, eu não vou tirar ele, não vou deixar ele, porque ele tem mais marcação, que o Ilharão, então, é isso aí, vamos que vamos, impreciar as tantas do jogo, tem um lance ali, para o time do Cruzeiro, tira na trave, tira as bolas dali, e as 2x2 ainda aí no jogo, nós temos, as nossas duas substituições, aí nesse segundo tempo, aí galera, a gente só vai empatar aí na série, mais um empate, novamente, de 2x2 aí, contra o time do Cruzeiro, o melhor em campo, foi de Arrascaíta, jogou muito, menos, jogou, jogou muito no segundo tempo, também, fez, empatou o jogo aí, nesse segundo tempo, é isso aí, isso ficou, por isso aí, 2x2 aí, contra o time do Cruzeiro, mais um empate aí na série A, estão os demais jogos, da série A, série B, aqui está, bora ver aqui, bora ver aqui, no próximo vídeo, vamos pegar o time do Tigre, vai ser o outro jogo de falta aí, pela Libertadores, tomara que a gente consiga a vitória, porque na série A, a gente está indo muito mal, eu acho difícil a gente chegar, não, ainda dá, ainda dá para a gente chegar aqui no G4, mas então, bora focar no Libertadores, porque a gente precisa da vitória, bora dar uma olhada aqui, em Anderrascaeta, quanto é que ele custa, né galera, bora dar uma olhada aqui, eu disse lá, que a gente poderia contratá-lo, mas então, bora ver aqui, ele está custando, nossa, 10 milhões, 10 milhões de salário, né, salário, valor, valor ele é 10 milhões, não dá, o dinheiro que a gente tem ali, então, esse aí, descartado ali, o interesse ali, em Anderrascaeta, então, ele vai ficar por aqui, a gente ficou ali com 37 pontos, está com 36, fomos a 37, estamos ali em 17, não colocado aí, com 37 pontos, e, cadê aqui, zona de reabaixamento, está o Bragantino, é, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera, tivinem seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! tchau, 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 tchau.